Fala aí, rapaziada, meus amigos e minhas amigas, molecadinha, meu senhor, minha senhora aí, espalhado pelo mundo e pelo Brasil afora, meus fãs, toda rapaziada. Primeiramente, obrigado por me seguir aqui, por me acompanhar aqui nas redes sociais, certo? Tamo junto aqui, pra mim é sempre um prazer acordar e receber a energia, nós, né? Aqui nessa comunicação, enquanto não se tramba nos bala da vida, né? É nóis. Rapaziada, se liga, fiz uma música aqui agora, caderninho maluco. Gosto do caderninho, tio, caderninho é como? Fiz uma música aqui, vou cantar aqui pra ver o que vocês acham. Hoje foi o dia, hoje eu terminei uma que eu tinha feito esses dias, depois eu canto pra vocês também, mas agora eu vou cantar essa daqui, certo? Vamos ver qual é que é, ó, vamos ver. Bota ela na garupa e deixa ela se pinar, vai. Bota ela na garupa e deixa ela se pinar, vai. Manda ela segurar, que é hora de acelerar, vai. Manda ela segurar, que é hora de acelerar, vai. Bota ela na garupa e deixa ela se pinar, vai. Bota ela na garupa e deixa ela se pinar, vai. Manda ela segurar, que é hora de acelerar, vai. Olha o canto da lombada, vai. Segura, segura Hoje eu não tô de Ducati, hoje eu tô de rap e sol No pião tô sem camisa, que o bagulho tá mó sol Várias pra tá no pescoço e a quebrada tá suave E a princesa na garupa, me fazendo massage Tomando vento na cara, eu não uso capacete Pois não quero bagunçar o meu cabelo verde É bom proteger as vistas, é melhor se prevenir Lancei uma ralpe de aquete Calente rubi E a princesa é enjoada, passei ao fim, faz várias coisas Ela tá de Romeu 2, com as lentinhas de tanque E eu já avisei pra ela, qualquer coisa tu segura E confia no pai, que é fuga da via Tu rala, vai, bota ela na garupa e deixa ela se empinar Vai, bota ela na garupa e deixa ela se empinar Vai, manda ela segurar, que é hora de acelerar Vai, 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 manda ela segurar, é hora de acelerar Eu disse, joga ela na garupa e deixa ela se empinar Joga ela na garupa e deixa ela se empinar Manda ela segurar, que é hora de acelerar Mas olha o canto da lomba, gata, segura, segura Bota ela na garupa e deixa ela se empinar Bota ela na garupa e deixa ela se empinar Manda ela segurar, que é hora de acelerar Manda ela segurar É, bota ela na garupa E aí, gostaram? Gravo ou não gravo? É nóis Valeu É nóis E aí, rapaziada Se ligou? Estilo paredão, papo, agitação Vamos comunicar aqui pelas redes E aí, Coringa, solta ou não solta?